Bom dia pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre as situações de dieta que a gente pode encarar e às vezes sofrer sem necessidade. A primeira coisa que eu quero destacar são os produtos que são chamados diet, né? O produto é chamado diet e aí você fala assim, poxa eu posso comer, né? Já que é diet, é tranquilo, posso comer um pote gigante. Acontece que todo produto ele tem aqui atrás, assim nesse quadradinho, o número de calorias que você consome por porção. Então entre o pudim diet, que é muito mais gostoso, e a gelatina diet, a quantidade de calorias do pudim é muito maior, porque o pudim tem amido e o pudim leva leite, mesmo sendo leite desnatado tem caloria, tudo tem caloria. Só a água e calorias, a gente já aprendeu isso. Até água de coco, você olha aqui ó, quantidade por porção. Essa aqui por exemplo, em 200 ml, que é uma caixinha dessa, tem 44 calorias. Então é metade de um ovo. Um ovo tem 100 calorias. Você aprendendo quantas calorias tem um alimento, você faz suas escolhas. Ah, eu quero comer chocolate. Veja quantas calorias você consumiu e faz a substituição. Meu pai, por exemplo, tinha problema de obesidade também, já faleceu. A gente comprou para ele aquele shake, né? Que substitui a refeição. O que o papai fez? Batia o shake com leite e tomava junto com o prato de comida. Como se fosse um suco. Então o que acontecia? Além da comida, ele ainda estava ingerindo as calorias do shake. Ele não perdia peso e estava tomando shake. Então quantas vezes a gente compra um produto que é zero na caixa e não é zero? Então você precisa saber quantas calorias tem cada coisa que você ingere para que você faça a escolha. Gordura é uma substância que tem bastante caloria. Ela foi feita para ser uma reserva do organismo. Nosso organismo acumula gordura para que no tempo de fome ele possa consumir. Ou no momento de jejum. Então quando a gente... o normal é a gente usar a glicose como fonte de caloria. Mas quando você fica um tempo em jejum e a sua reserva de glicose começa a encolher, o organismo começa a queimar a gordura, mandando para o músculo e para o fígado para poder fazer novas reservas de glicose e usar como fonte alternativa de energia. Então o seu corpo vai dar preferência à glicose, que é mais fácil de quebrar, embora ela gere menos energia, do que à gordura. Às vezes eu falo assim com as pessoas, olha, uma grama de açúcar tem quatro calorias. A pessoa não come açúcar. Açúcar que a gente fala é o carboidrato. Todo hidrato de carbono a gente fala genericamente como açúcar. Então pão, farinha, arroz, batata, tudo que tem que é um farináceo tem açúcar. E o nosso organismo é tão inteligente que ele é capaz de transformar substâncias. Isso que você come, ele desmonta e remonta lá dentro. Por isso é que eu como carne de frango, carne de peixe, carne de boi e aqui dentro vira carne de gente. Porque o organismo despedaça aquilo e remonta conforme a minha necessidade. Então a gente também fabrica gordura. A gente fabrica também os triglicerídeos, que são a fonte de reserva energética do nosso corpo. Então observe as embalagens, observe a quantidade. Se for necessário, pese o seu prato de comida até você ter ideia da noção. Porque você vê uma dieta, é comum, você recebe uma dieta lá. Uma fatia média. O que é uma fatia média? Uma fatia média para você pode ser assim, para mim pode ser assim. Então sem ter noção de peso, fica difícil. E até para você escolher as frutas. Então por exemplo, ah, eu estou comendo fruta, uma banana tem 90, 100 calorias. Uma maçã média 57. Uma laranja 30 e poucos. Então dependendo da sua escolha, você vai afetar não só a quantidade de calorias, mas também a digestibilidade do alimento. Tem alimentos que o organismo gasta energia para digerir. É esses que você deve preferir. Do que aqueles que estão muito fáceis de comer. Quanto mais você cozinhar uma coisa, mais fácil a digestão dela se torna, em geral. Valeu? Vamos tomar chá? Na verdade não é dieta do chá. Teve uma paciente que me mandou para mim e falou Doutor, chá não emagrece. É verdade, chá não emagrece. Eu uso o chá para quê? Para me aquecer, tirar a sensação de fome. E aqui tem substâncias estimulantes e calmantes. Para tirar a angústia de comer e para me dar energia durante o dia. Porque senão, nesses horários, eu estaria comendo uma coxinha, comendo alguma coisa. E aqui estou tomando uma coisa que não tem caloria. Se eu uso adoçante, eu uso adoçante. Faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde. É melhor tomar chá sem nada? Melhor tomar chá sem nada. Mas eu odeio chá. Eu tomo chá porque é remédio. Por necessidade. Então, para me tornar o chá mais suportável, eu uso adoçante. E vou me acostumando. Eu imagino que com o tempo eu uso idose cada vez menor de adoçante. Ah, não é melhor botar açúcar que adoçante? Depende da quantidade. Se você fizer isso aqui um melado, o que vai acontecer? Você vai deixar de comer as coisas. Deixou de comer macarrão, vai estar comendo aqui com a sua energia. Você é um bobão. Você está perdendo seu tempo. E eu não quero perder meu tempo. Eu quero perder peso. No próximo vídeo, a gente vai contar algumas coisas que a gente passou. E também ensinar um pouquinho mais sobre o metabolismo das gorduras. Para que você aprenda e consiga vencer esse obstáculo. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau.